Levei o tris que abandonou Viu alguém que é tanto amor Ela me mandou embora Eu fui triste e chorando Por que será que você faz assim Sendo que você, meu bem, ainda gosta de mim Por que será que você faz assim Sendo que você, meu bem, ainda gosta de mim Já mandei tantas cartinhas E você não respondeu, viu? Eu acho que você Eu não quero te amar Não, não, não Eu não vou ligar Pode chorar Pode gritar Pode proibir Eu não quero te amar Eu não quero te amar Eu não fico Eu não quero te amar Eu não quero te amar Porque você, meu bem, ainda gosta de mim Nilão